De volta com o Sport Center, já com os melhores momentos de Flamengo e Bahia. Quem fez o primeiro gol foi o Flamengo com o Gerson, chute de fora da área, rasteiro ali no cantinho. Depois o Everaldo empata e no finalzinho do jogo o Davi Luiz cabeceia, depois do escanteio, e faz o 2x1, vitória importantíssima que dá ao Flamengo a liderança do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado do Zupac e também do André Kfouri. Boa noite para os meus amigos. Fala, Zupac, tudo bem? Tudo bem, Marcela. Boa noite, André. Boa noite ao Fone Esportes. Que jogo interessante tivemos no Maracanã. Que ótimo jogo de futebol, de duas ótimas equipes. Uma delas muito esfacelada pela Copa América e pelas lesões, que é o Flamengo, que era o mandante. E a outra equipe, que é o Bahia, com um papel até surpreendente, assim, pela maneira que conseguiu se impor durante uma hora, uma hora e cinco de futebol no Maracanã, durante 65 minutos de jogo, o Bahia se impôs diante do Flamengo. Deixou o Flamengo com 25, 29, 31% de pós de bola e foi para o jogo. Mas o jogo não dura 60 minutos, o jogo não dura 65, o jogo dura 90. E o Flamengo conseguiu, na última meia hora de jogo, os últimos 35 minutos, se colocar no campo de ataque e começou a martelar o Bahia. Então, assim, foi um jogo de caminhos diferentes durante os 90 minutos, de duas equipes muito bem treinadas, com muita qualidade técnica em campo. Venceu no fim, quem mereceu venceu. O Flamengo fez por onde vencer na reta final da partida. Mas foi um jogo interessantíssimo, dos jogos mais interessantes do ponto de vista técnico e tático que a gente teve até aqui no campeonato. Fala, André. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Concorda com o Zupac? Concordo plenamente. Foi um ótimo jogo. Mais um, né? Eu acho que na noite de ontem a gente teve também no Rio de Janeiro, no Newton Santos, Botafogo e Atlético. Foi um excelente jogo. E o de hoje, com implicações, assim como o de ontem, na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito bom também. E talvez o torcedor do Bahia, por ter sofrido um gol nos acréscimos e perdido o ponto que vinha conquistando fora de casa no Maracanã, acho que o resultado foi injusto, que o Bahia não mereceu por causa dessa hora, um pouquinho mais, talvez, que o Gustavo mencionou, em que o time baiano foi superior ao Flamengo no Maracanã. Deu as cartas no jogo, tornou a partida mais próxima daquilo que lhe interessava, com coragem, com técnica, com superioridade numérica no meio de campo. O Bahia fez, independentemente do resultado final, um ótimo jogo. Mas, como disse o Gustavo, outra vez falando sobre um trecho que foi a meia hora final, talvez um pouquinho mais também, 35 minutos, O segundo gol do Flamengo esteve para sair em outras oportunidades, em outras ocasiões, antes do Davi Luiz completar esse cruzamento. Não foi um escanteio, foi uma falta pertinho da bandeirinha cobrada pelo Gerson. E ele, na primeira trave, cabeceia em cima do goleiro do Bahia. Mas a bola foi forte e a defesa ficou inviável ali. O Flamengo é muito desfalcado. Cebolinha saiu no intervalo com problemas no quadril. Não se sabe em relação à disponibilidade dele para os próximos jogos. Mas, nesse momento do campeonato em que o Flamengo não tem os seus melhores jogadores, já são três partidas e sete pontos. O Leortiz também sai. O Leortiz substituído no final. Entrou o Everton Araújo, né? Saiu, ele sai também caminhando, meio cabisbaixo. Não dá para saber direito o que aconteceu. Mas o Flamengo ganhou dois jogos e empatou um nessas três rodadas em que seus melhores jogadores estão defendendo as seleções na Copa América. E a forma como o time em campo comemorou o gol do Davi Luiz e o jogo acabou imediatamente depois, junto com a torcida, indica que esse pode ter sido um daqueles jogos que ajudam a aglutinar um trabalho. Que é justamente na hora em que o Flamengo enfrenta as maiores dificuldades, em que jogadores têm sido utilizados de maneira improvisada. O Flamengo, de novo, com um gol no final. E de novo, um gol de cabeça. E de novo, um gol de cabeça. Os times do Tite são muito bons nesse quesito do futebol que produz muitos gols. Há muito tempo é assim. E a festa no Maracanã é própria de uma partida que classifica o Flamengo para alguma coisa. O jogo de volta de um mata-mata. Olha só, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa ainda mais cedo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Entrou o Gabriel Barbosa no segundo tempo também. Hoje entrou cedo. Ele tem entrado mais numa reta final. Hoje entrou com 15 minutos. E o Flamengo superou o Bahia. Um ótimo Bahia. A gente não pode deixar de aplaudir a partida do Bahia na noite de hoje no Maracanã, mesmo que ele saia de campo sem nada. E um pouco mais dolorido, né? Porque o Vitória, que não vencia, venceu hoje. Estou falando do ponto de vista do torcedor do Bahia. O Bahia perdeu. E quem fez o gol da vitória do Flamengo é um produto das categorias de base do Vitória, o Davi Luiz. Pois é, a gente está vendo aí o Tite. É realmente algo que chama a atenção. Pode ser, sim, aquele divisor que todo mundo fica esperando. Quando foi que o time foi campeão? Em que momento teve essa virada de chave? E aí pode ser, sim, ou pelo menos parece aquele jogo que você se lembra. Ai, naquele gol, no finalzinho, do Davi Luiz, em cima do Bahia. Quem vencesse assumia a liderança do campeonato. E hoje o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato com esse jogo. Teve a boa notícia que era a volta do Ayrton Lucas e também do Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha já sai machucado. O Ayrton Lucas poderia estar muito cansado porque está voltando de lesão. E a gente ainda não sabe se aconteceu algo diferente para ele ter sido substituído. Eu imagino que tenha sido algo mesmo da parte física. Sim. Cansaço. É, não, faz sentido. E nessa volta eles tiveram dificuldade para jogar. O Ayrton é um lateral extremamente ofensivo. E durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer. Teve de novo a bola parada. E eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre, já há algum tempo, né? Desde o fim da era de Corinthians, a seleção. Sempre alguém da comissão técnica com ele. Eu desconfio que ele vai levar o Matheus para a coletiva. Mas o Matheus foi... O Matheus esteve com ele no empate em Curitiba. É que ele estava suspenso. O Tite estava suspenso. O Tite não estava na coletiva? Não, eu acho que era o Matheus ao lado do Clebinho. Ah, é isso. É porque eu lembro do Matheus falando. É, mas hoje faz total sentido que o Matheus... Porque o Matheus, filho dele, é quem trabalha as bolas paradas. Porque trabalha as bolas paradas. E o Flamengo vende dois resultados com bola parada no fim do jogo, resolvendo a favor. Desconfio que ele vai levar o Matheus hoje para a coletiva e vai abordar esse assunto. Foi um jogo, além da qualidade técnica das duas equipes, e concordo com o André, a gente tem que falar do jogo do Bahia. O que o Bahia impôs ao Flamengo durante mais de uma hora de jogo dentro do Maracanã foi algo que a gente não vê acontecer, e eu fui levantar esses dados. O primeiro tempo terminou com 29% de posse de bola para o Flamengo. Eu fui olhar, em base de dados, todos os jogos do Flamengo nas últimas 10 temporadas. E só uma vez o Flamengo teve 29% de posse de bola, que foi no jogo contra o Fluminense, do Diniz, no ano passado pela Copa do Brasil, que o Flamengo venceu. Mas o jogo de hoje foi só do primeiro tempo. Na reta final, o Flamengo subiu de posse de bola. Mas só para dizer o que o Bahia impôs ao Flamengo durante boa parte do jogo. E foi um jogo de leitura tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz duas trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Araújo, Luiz Araújo, e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante. O que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar. Porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, é o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, o melhor dos quatro no campeonato é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí, o Flamengo começa a se impor no campo de ataques, roubando a bola, tendo posse e agredindo o Bahia. E aí o Rogério percebe mais para frente que aquele jogo, que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca dois homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. O Bahia pouco contra-ataca, não consegue contra-atacar. Mas a leitura dos dois técnicos foi muito correta, o que o jogo pedia em cada momento. Então foi muito interessante observar como os técnicos também foram se adaptando ao que o jogo estava exigindo, e o Flamengo teve mais êxito com as trocas, com o que o jogo se transformou e martelou até vencer. E uma das provas que o Bahia, no primeiro tempo em especial, deu as cartas do Maracanã, foi a movimentação na comissão técnica do Flamengo, alia pelos 10, 15 minutos, em que o Flamengo não achava o Bahia em campo. O Everton Ribeiro comandava o jogo do Bahia na transição de defesa para o ataque, e era um tal de Tite conversando com o Kleber sentado, Tite levantando, Matheus em pé na frente do banco conversando com os jogadores para tentar acertar. O Flamengo começa a dominar o jogo depois das substituições. Faz o gol com o Gerson, uma linda jogada, jogada do gol do Flamengo, o primeiro gol, é muito bonita. Mas no momento em que, se você perguntasse para quem estava assistindo o jogo, vai sair um gol de quem vai ser? Vai ser do Bahia, porque o Bahia era o time mais perigoso, a bola chegava... Aliás, os dois gols do primeiro tempo foram muito bonitos, as duas construções, a do Flamengo com o Lohan Pedro terminando no Gerson, e o gol do Bahia com o Canu, o zagueiro Canu dando um passe, quebra a linha, acha o Jean-Lucas, Jean-Lucas que fez uma partida muito boa, acha o Everaldo e ele bate. Então, assim... Teve uma falha ali também do Everton Ribeiro. O Everaldo é mais forte, né? É, mais forte, aí consegue passar. Assim, o Rogério demora para falar, mas o Rogério é um cara que a gente sabe como ele fica incomodado, irritado, transtornado com as derrotas, mas eu imagino que ele vai reforçar para o grupo dele e na coletiva. Verdade. E para a identidade do projeto esportivo do Bahia, se comportar como conseguiu se comportar durante boa parte, um pouco mais da metade do jogo dentro do Maracanã, foi bastante interessante. Faltou fôlego, faltou um pouco de força física na reta final, e o Flamengo se impôs para vencer com merecimento. Te suco.